Olá família dos devotos, como nós já sabemos, maio é o mês de Maria, mês das mães, mês então de coroar Nossa Senhora Aparecida, Nossa Maria Santíssima. E Maria, ao reconhecer as maravilhas que Deus realizou em sua vida, faz ecoar em seus lábios esta expressão de amor e fé. Meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. Maria permitiu que Deus habitasse por inteiro o seu coração. Deste modo, a imagem da mãe aparecida nos toca com a alegria que vem de Deus. Hoje, ao encerrarmos o mês de maio, vemos que sua singela imagem da mãe aparecida, por exemplo, continua sendo expressão desta alegria que vem de Deus e que quer alcançar o coração dos pequenos e humildes. Deste modo, coroando jubilosos este mês, queremos acolher a imagem de Nossa Mãe Aparecida. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Mãezinha do céu, eu só sei dizer, quero te amar. Mãezinha do céu, eu só sei rezar. 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 E Maria sempre vem ao nosso encontro, para que também nós possamos caminhar com ela junto de seu Filho Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Senhora Aparecida, mostrai-nos o caminho que nos leva seu Filho Jesus. Pois diante do vosso altar, sentindo o vosso carinho e proteção de mãe, a alegria de Deus vem tocar novamente nossa alma, nossa vida. E nos revestir do sorriso de uma renovada esperança. Rezar o amor de Deus, do qual Maria é sinal, nos faz assim redescobrir que somos revestidos da força do alto. A alegria verdadeira é amar o que é de Deus e fazer tudo segundo a sua vontade. Mãe Aparecida, ensinai-nos a buscar com o coração a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Já no fim do mês de maio, mês que celebramos a Mãe das Mães, queremos então coroar a imagem da Mãe Aparecida. Maria é coroada Rainha, pois sempre foi sinal de alegria de Deus na vida do seu povo e na vida de cada um de nós. Seu sorriso de Mãe nos revela a presença de Jesus, Maria é Rainha, pois em essência foi Mãe Servidora e seu coração constantemente nos oferece Cristo. Coroemos esta Mãe Bendita de todos nós. 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 Nossa Mãe, Nossa Grande Intercessora Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Muito obrigado a todos do Projeto Pensa Que puderam participar conosco deste momento feliz Em que nós coroamos a Mãe Aparecida E o Projeto Pensa é uma obra evangelizadora A partir da sua doação e da sua pertença A família dos devotos Muito obrigado por sua generosidade E por manter também este e tantos outros projetos A partir da casa da Mãe Aparecida E deste modo, nós queremos também Pedir a bênção maternal de Nossa Senhora Pedindo a sua intercessão Pedindo a graça de dar-nos a bênção Sempre mais, cantando Nos abenço a Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Sobre este marco Ajo do céu E peçamos esta bênção Para a nossa querida Mãe O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Com a bênção de Deus Ela é a proteção de Maria Ela é a proteção de Maria Vamos em paz E que o Senhor sempre mais nos acompanhe Graças a Deus Muito obrigado Muito obrigado por sua participação Por este coroamento Deste mês especial de Maria E continuemos perseverantes No mês de junho E em todos estes nossos dias Deste ano Pois sabemos Que um devoto de Maria Nunca se perde Então estejamos dia a dia Fazendo esta jornada da vida e da fé Com Nossa Senhora Aparecida Nossa Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil Nossa Santa Mãe Maria Fiquem com Deus E até amanhã No nosso programa Família dos Devotos Santa Mãe Maria Santa Mãe Maria Nesta travessia O braço do amor Do cor de amor Guardar nossa vida Mãe Aparecida Santa Padroeira E a luz do céu A luz do céu Amém A luz do céu A luz do céu Com amor divino para os peregrinos Nesta caminhada para além Da sua companhia, pois também o dia Se peregrina de bebe, amém